De volta com o Minuto Prêmio, eu sou a Amanda Salvato e trago pra você tudo o que está acontecendo no mundo da luta. Dois brasileiros foram confirmados no UFC que acontece no dia 16 de maio. Claudinha Gadelha enfrenta Angela Hill e Edson Barbosa, que estreia na categoria do peso-pena, enfrenta o 15º do ranking del IG. O Barbosa, que chegou a pedir pra sair do UFC pelas redes sociais dele, disse que lutar duas ou três vezes por ano é muito pouco e que desde a chegada do ranking, os lutadores têm lutado cada vez menos. E ele que está aí quase 10 anos com o UFC, com 22 lutas, a sua última luta foi uma derrota pra Profeather em setembro de 2019. Por conta da pandemia do coronavírus que fez o mundo do esporte parar, a One FC cancelou todos os eventos do mês de maio e a PFL, aquela organização que dá um milhão de dólares para os atletas vencedores, cancelou o evento de 2020 e agora está focando em 2021. Nesse momento difícil que o mundo inteiro está passando, outro atleta mostrou sua solidariedade. Evangelista Ciborgue está leiloando o seu troféu que ele ganhou em 2006 pelo Pride, pra poder ajudar as pessoas da terra natal dele em Mato Grosso. Não está fácil pra ninguém. Até o ex-campeão Caim Velasco, que estava aposentado do MMA e agora fazia parte, tinha acabado de assinar com o WWE, foi um dos que foi cortado da liga devido a corte de despesas. Enquanto isso, na Califórnia, o mestre Rafael Cordeiro, que já treinou vários campeões, Fabrício Verdun, Liotto, Shogun, Ciborgue, agora está com um atleta novo. Ninguém menos que Mike Tyson. Será que a lenda volta para os ringues? Três vezes por semana tem live no Instagram do MMA Prêmio com Bill Santos. E nós separamos pra você os melhores momentos do que rolou. Eu entendo o atleta que desanima, cara. Desanima. Desanima tu ganhar... Nenhum evento paga bem, tá? No Brasil. Eu não acho nenhum. O Tauro não é o suficiente que o atleta merece. Eu acho isso. Eu acho que o atleta merece muito mais do que eles ganham. Só que, como eu falei, é um círculo. Quando o atleta começar a fomentar e dar resultado pra empresas, as empresas vão patrocinar mais o evento, que automaticamente vai ter mais dinheiro pra poder pagar. E aí se torna um cenário interessante pra eles, porque eu sei que é o sustento deles. Eu sei o quão importante isso é e eu sei o quão difícil é conciliar treinos quando sustentar uma família. Que cada um sabe a sua situação, mas eles têm que acreditar independente da situação que estejam, entendeu? Independente de eles terem que ser profissional, se é isso que eles desejam pra vida toda, entendeu? E você teve episódios bem complexos aí no começo, né? Sofreu agressões. Isso impactou muito na tua vida. A gente tá vendo um aumento muito grande de casos de agressão à mulher no Brasil durante a quarentena. Eu tava vendo pesquisa e cresceu 30%. Isso aconteceu comigo, eu passei por isso antes do jiu-jitsu, né? Eu sempre falo, o agressor ele não tem perfil, sabe? Ele não tem perfil. Então você olha e parece a melhor pessoa do mundo. Mas aí depois você vai vendo, vai... Ninguém consegue ser uma pessoa que não é de verdade, né? Por muito tempo. E nós selecionamos três atletas brasileiras que acreditamos serem as próximas campeãs. Amanda Ribas, Vivi Araújo e Ariane Lispic. Qual dessas três você acredita que vai ser a próxima campeã? Deixe seu palpite aqui nos comentários que semana que vem eu falo quem foi a mais votada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se puder, fique em casa.